Fala rapaziada, indo pro desafio do Banana Boat, agradecer os 1 milhão de inscritos do canal. Caralho, irmão, que é brabo. Porra. Tamo junto, acompanha aí, vamos se afogar, Brasil. Tá acontecendo. Tá aqui 40 minutos, sai. Caixadasso, Porto Belo, para pra boia, a gente volta, uma hora de passeio, vou mostrar pra vocês. Paramentado para o caos. Coletinho para o pai não se afogar. Olha a galera aí. Olha a galera aí. Vamos na foto. Vamos na foto. É 4? 1, 2, 3. Eu tenho que ir aqui. Deixa eu ver se aqui vai pegar a vida. Meu Deus, eu tô mal. Eu tô acompanhando. Legal. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido. Nem saiu ainda, hein. Tem gente apavorada, hein, tá apavorado. Que medo. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Não faz nada, ó. Nem mexe. Meu Deus, é muito bom. E aí, qual a expectativa? Amoramento. E aí, qual a expectativa? Muito medo. E aí, qual a expectativa? Tá complicado. E aí, galera, qual a expectativa aí? Expectativa? É. De todo mundo afundar. Voltar vivo. O pessoal tá otimista aqui, gostei, né, galera? Lotador. Vai partir, vai partir. Já começou dando errado, não soltava a âncora do capitão. Meu amigo. Vai amarra, pessoal. Por favor, vamos comer aí na Bahia. Vai até a chance com a sua mamãe, né, só assim. Se eu botar na banquita, pessoal, deixa eu mandar um bolinho pra dentro pra não... Eu acho que quase pra mim, vamos tirar o bolinho. Ema! Ema! E outra ali, ó. Meu amigo. Gente, onda de 6 metros, tá impressionante. Ema. Aê, pessoal do crash fit aí, ó. Quero ver, vim aqui. Galera do crash fit tem a boa aqui, ó. Isso aqui dá tempo, ó. Ah, tá no raso ainda. Ó o bombeiro. Bombeiro mandou voltar, gente, tá muito perigoso. Igual o trem, que tá na frente, mas saiu pegando todo mundo. Vai tá longe daquela lanche, hein. Não é nada de homem, não. É isso aí. 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 Pode jogar a foto, né? Ó, ó. É isso aí. rumo a ela é lá em porto bello estamos em alto mar lá no fundo da cidade você quer economizar lancha? olha o balanço pessoal todo enjoado aqui já pessoal tranquilo deixando todo mundo calmo pessoal vocês que estavam no assento podem voltar para o assento normal qual que é o limite de velocidade aqui? 80km por hora no mar? aquele piloto ali está com a lanchinha de 200km quer dizer que depois de 140km levanta voo em todo lugar é isso ai só que é assim né pessoal sabe que a estrada é igual do sertão tudo em buracato beleza? vai dar um pouquinho de barulho na ida um pouquinho de demora na volta é normal outro velho da lancha o que que é velho? tá bom? tá bom? vem o meu G pessoal pedindo socorro ali ó pessoal que gostou do passeio fica quietinho não fala nada pra isso aqui ó deixando um mistério tá tudo branco ó tá tudo branco ó tem um momento de tensão então a gente quer entrar ó pode soltar pode soltar pode soltar pode soltar pode soltar o velho da lancha cabeça branca um pouco queimado tá puxando fechou ó vai começar vai começar o 3D aqui dois mil anos depois pessoal cada um por si e Deus por nós vamos vencer vamos lá vamos tu Gan olha lá olha lá ズmint umaаться Segura! 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 Vai despeitear o cabelo! Segura! Vai despeitear o cabelo! Vai despeitear o cabelo! Vai despeitear o cabelo! E agora? Uuuuh! Legal! Bem louco! Empolgante! E agora? Vamos lá! 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 Chegando na Ilha de Porto Belo 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 Vamos lá. É louco Vem morrendo, ó Que deselegante 3 Tchau Tchau Nossa, amor Ah, que lugar pra dar um bico Pessoal, ninguém pula, beleza? Paramos no graal aqui agora Beleza? Beleza pra bater uma foto Tem ninguém aqui? Vou pular Caralho, o maluco é bravo Porra Cê filma e fala Cê é o bichão mesmo, hein? Que gelado Vamos pro caixadaço na lancha com as minhas Outro Negoci Ative o cedo Cara, pela pular Da pular É o caro A pular A pular Não pode virar Provo, pra bular O que é que tem aqui? Uns 4, 5 metros? Tem nem pé. Tem mais, irmão. Patrão, se alguém ficou três dias, marinha, passa aí com ele. Pessoal, aqui, ó. Ali é o caixadrato. Não pode lancha com embarcação lá desse, sabe? O que mais perto pode chegar é por aqui que tá cheio. Pra quem não conhece, pra chegar ali também é com algum embarcação. Já tinha de caráter, mas vou até mesmo em topo na madeira. Bastanta bem, irmão. Vá. É que os ricos são misturados com ideia. Aqui é sol. Vamos embarcar. A gente errou, a gente foi na Viveio. Tinha de pagar o INSS pra entrar. A dos jovens não tinha hoje, mas tá valendo. Acompanha aí o último vídeo da Saga Itapema 2023. Vem comigo, tamo junto. Bate.